Recordar Um sonho que viveu Em nosso coração De um amor que morreu Deixando uma cruel Paixão Crer No sonho de ilusão Ver Na imaginação A imagem do primeiro Amor Que tal qual Uma flor Murchou e ao relento Do chão secou Quem na estrada do viver Não encontrou alguém Alguém que o fez sofrer A quem se dedicou Talvez Talvez quem sabe Amor Amor Guardado Seu amor primeiro Talvez o derradeiro Amor 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 Despertar é procurá-lo em vão É ver que foi uma visão Somente um sonho de ilusão